Música Olá, boa noite. O Redação TV é no ar com uma novidade para quem está sem o comprovante de residência na mão na hora de vacinar. Porto Alegre não vai mais exigir o comprovante de residência para quem for receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Conforme a Prefeitura, o objetivo é facilitar a imunização de maneira ampla. Hoje, a capital manteve a vacinação para toda a população com 15 anos ou mais. No posto do Shopping João Pessoa, o movimento para se proteger do coronavírus foi intenso nesta sexta-feira. Mesmo com o tempo instável, adolescentes e idosos saíram de casa para receber a primeira ou a terceira dose da vacina. A Secretaria Estadual da Saúde e o Conselho das Secretarias Municipais da Saúde informaram em nota conjunta que seguiram o calendário do Ministério da Saúde e querem manter a aplicação nos adolescentes até o fim dos lotes atuais. E esperam que a decisão de parar com a imunização dos jovens seja revista. A vacinação segue também no feriado de 20 de setembro para os públicos que esperam segunda dose e adolescentes com mais de 15 anos sem comorbidades ou acima de 12 anos com comorbidades. E o novo surto de Covid-19 foi notificado no CTI do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Os testes foram realizados entre os dias 9 e 15 de setembro e confirmaram oito casos entre pacientes da instituição, nenhum deles na forma grave. O hospital também confirmou o sexto óbito de um paciente contaminado pelo coronavírus em outro surto na ala de internação. Segundo clínicas, seis funcionários e 13 pacientes foram contaminados em surtos no local, mas todos já estão controlados. Nós vamos agora às informações de hoje sobre a pandemia com os dados da Secretaria Estadual da Saúde. São mais de 1 milhão 422 mil casos confirmados. 34 mil 575 pessoas já morreram em decorrência da doença. 21 destes óbitos foram notificados nas últimas 24 horas. No mesmo período, registraram-se mais de 1.200 novos casos. 2.311 pacientes seguem em acompanhamento. Aproximadamente 1.385.800 se recuperaram. A taxa de ocupação de leitos de UTI está em 57,6%. E hora de preparar o bolso para quem depende de transporte público. É que os valores da passagem unitária da Transurbi terão reajuste na próxima semana. O aumento foi aprovado pelo Conselho de Administração da empresa e referendado pelo Conselho Estadual de Transporte Metropolitano. Com isso, o bilhete único passa a custar R$ 4,50 a partir de 20 de setembro. Já a tarifa integrada com os ônibus operados pela Transcal em Canoas sobe para R$ 9,10. No caso da integração entre o metrô e os coletivos da capital, o valor passa para R$ 8,37. Os créditos com valor antigo, realizados até o dia 19 de setembro, terão validade de 30 dias. Vamos falar agora de educação. É sempre bom ressaltar as conquistas dos jovens na ciência. Um estudante de Porto Alegre, de 17 anos, recebeu medalha de ouro em uma Olimpíada Internacional de Matemática, sediada no Japão, uma das mais importantes na área. A participação do Eduardo em Olimpíadas não é novidade. Esse ano eu já fiz umas sete diferentes de tudo que é área. E o que eu mais faço de Matemática, eu já acabo fazendo também de Física, Biologia, Química, Astronomia. Todas as áreas que eu gosto, eu chego a fazer as Olimpíadas. Todos os anos, alunos do Colégio Farroupilha, em Porto Alegre, participam de Olimpíadas de Conhecimento Nacionais e Internacionais. O Eduardo, hoje no terceiro ano do Ensino Médio, compete desde o oitavo do Fundamental. Tanta dedicação trouxe resultados. Ele ganhou medalha de ouro e ficou em segundo lugar na sua categoria na World Mathematics Invitational de 2021, uma Olimpíada Internacional realizada no Japão. Foi um dos dez brasileiros convidados a participar. O único gaúcho. Essa do Japão, especialmente, ela traz uma questão, primeiro que de competir com o mundo inteiro. Então, isso já é uma coisa que, por si só, nos coloca numa situação de competir com países que são bastante desenvolvidos nessa área. E essa é das Olimpíadas mais importantes do mundo. São milhares de estudantes inscritos. E aí foi essa maravilha de resultado que a gente tem. O Eduardo, então, na faixa etária dele, com medalha de ouro em nível mundial. Por enquanto, o Eduardo pensa em seguir a carreira de engenheiro e tem mostrado intimidade com os cálculos. Ele conta que ficou surpreso quando a professora Alessandra trouxe a notícia do resultado, pois foi um grande desafio. A prova exigia conhecimento de conceitos que não são trabalhados no ensino básico no Brasil. Antes daquilo, eu realmente achava que eu não fosse conseguir uma medalha, porque eu tinha achado muito difícil, uma boa parte da prova, assim, qual é a chance de eu ter ido melhor que os asiáticos, né? Porque a gente sempre vê os asiáticos sendo muito melhores que a gente em matemática, essas coisas. E quando ela falou que eu tinha ganho medalha de ouro por causa desse lugar na minha categoria, eu fiquei em choque. Essa é a primeira vez que eu ganhei um reconhecimento tão alto numa Olimpíada Internacional. E eu realmente fiquei muito feliz. É uma grande conquista minha. Eu acho que foi uma boa recompensa pelo seu trabalho duro que eu tenho dado em Olimpíadas ao longo desses anos. E o feriadão começa com instabilidade que vai ganhar força no domingo. Confira a previsão do tempo. Um sábado com pancadas de chuva no norte e na serra. Mas o final de semana deve terminar com precipitações mais espalhadas. Temperaturas agradáveis à tarde. Especialmente na faixa leste do território gaúcho. Na região metropolitana, ventos fracos. Em Porto Alegre, mínima de 15, máxima de 26 graus. Oscilação de 13 a 23 no município de Herval, no sul. Em São Sepé, os termômetros irão dos 14 aos 24 graus. Depois do intervalo, a gente confere a agenda cultural para o final de semana e para o feriado de 20 de setembro. Agora, no Morro Santa Tereza, são 6 horas e 39 minutos e faz 16 graus de temperatura. Nós já voltamos. E o projeto Terra e Sangre, experimento 5, videodança baseada na obra Bodas de Sangue, do poeta e dramaturgo espanhol Federico Garcia Lorca, pode ser visto de forma online. Foram seis meses de produção. Com imagens aéreas da Lagoa dos Patos e áudios femininos em espanhol, um documentário abre o projeto. As intérpretes e criadoras bailarinas Beliza Gonzalez, Sabrina Mansky e Ludmila Coutinho recuperam em depoimentos quatro projetos anteriores e um deles inédito, todos adaptados do trabalho de Garcia Lorca. As profissionais se uniram no curso de dança da Universidade Federal de Pelotas e atuam também na Serra. Terra e Sangre Experimento 5, que tem mais de 30 minutos e foi idealizado para ser exibido em formato virtual, pode ser conferido gratuitamente no canal do Experimento no YouTube, que aparece no vídeo. O Festival Sem Grandes Álbuns ocorre domingo e segunda pela Cubo Play, a partir das sete da noite. São programas especiais que reúnem 18 atrações musicais locais, além de entrevistas e que marcam o lançamento do livro Sem Grandes Álbuns do Rock Gaúcho. A obra chega às livrarias em novembro. A publicação, idealizada pelo jornalista Cristiano Bastos e o diretor de arte Rafael Coni, vai vir com resenhas, fotos e ilustrações, fatos e curiosidades sobre 100 discos de rock e suas vertentes, lançados durante os últimos 50 anos no Estado. E mais dicas para o fim de Você Confere Agora. O cantor e compositor Wagner Torres se apresenta hoje, nove da noite, no Prêmio Restaurante Intercity. Seu setlist inclui música nacional e internacional, além de suas próprias canções. Seu repertório tem Elvis, Sinatra, Beatles, Michael Jackson, George Benson, Steve Wonder, Edith Piaf, Queen, Bee Gees, Tim Maia, George Bain, Javan, Lulus Santos e Legião Urbana. Programa bacaninha para os pequenos, mais uma musicalização para crianças em ambiente virtual com o professor Bob Bobson amanhã, ou 11 da manhã. Muitas trocas com crianças e adultos, instrumentos musicais, jogos didáticos e brincadeiras. As atividades começam por ouvir, observar e experienciar um vocabulário de melodias, ritmos e movimentos. Sim, eu te quero a todos. Amanhã, seis da tarde, pela primeira vez no Brasil, a pianista australiana Primavera Shima apresenta no Instituto Lingue um programa com obras de Rachmaninoff, Fritz Kreisler, Henrique Granados, Wagner, Liszt e Ravel. O concerto é em formato híbrido e pode ser acompanhado em transmissão ao vivo ou presencialmente no Centro Cultural com capacidade reduzida. As apresentações presenciais do Ecarta Musical voltam a partir de amanhã, às seis da tarde. Quem retoma o projeto, também com transmissão ao vivo pelo YouTube, é a pianista Dionara Fuentes com o show Lista de Reprodução de Tempos e Afeto. Para o público, vão estar destinados 20 lugares no auditório que tem capacidade para 70 pessoas. Tudo com protocolo. E o músico Rosa Franco se apresenta nesse sábado a partir das oito horas da noite, nas Itas Tap House. O cantor, compositor e instrumentista gaúcho, natural de Viamão, tem 30 anos de estrada e suas composições misturam ritmos brasileiros como bossa nova e samba rock, sem falar na sua versatilidade em compor blues, reggae, pop e rock. E pelo segundo ano consecutivo, o acampamento Farroupilha de Porto Alegre acontece no formato virtual, por causa da pandemia. Para quem quer comemorar o feriadão celebrando as tradições gaúchas, a dica é conferir as atrações dessa festa. A programação vai até segunda-feira, dia 20, com muita música e invernadas, apresentando as danças típicas gaúchas. Direto do Parque Harmonia, os shows noturnos são transmitidos ao vivo pela internet. Devido à pandemia, este ano não foram montados piquetes. A presença do público é permitida apenas nas seis atrações gastronômicas do entorno do parque, com limite de 120 pessoas. Dentro, o acesso é restrito a convidados. E estou hoje aqui no acampamento Farroupilha, na estância do Harmonia. Programação que recebe 70 convidados sentados, ainda é uma área de entretenimento e alimentação para mais 120 pessoas. Seja bem-vindo! A programação do fim de semana inclui Jorge Guedes e Família, Luiz Carlos Borges, Tia Barbaridade, Os Fagundes. Venha para cá! Eu sou do Sul, Che! Você pode conferir a programação completa nas redes sociais dos festejos Farroupilhas de Porto Alegre. E como parte dos festejos Farroupilhas, nesse 20 de setembro será lançado o livro A Matriz da Cultura Negra no Gauchismo. A obra reúne artigos assinados por estudiosos, pesquisadores e artistas que abordam a participação do povo negro na construção da identidade regional gaúcha. A organizadora da obra é a Liliana Cardoso, primeira mulher negra patrona dos festejos Farroupilhas. Além de Liliana, entre os autores estão os professores Oswaldir Carvalho Bittencourt Jr., Ana Paula Ohmen e os artistas Ernesto Fagundes e Loma Pereira, com quem a gente conversa agora e que é uma das autoras de A Matriz da Cultura Negra no Gauchismo. Loma, esse tema do povo negro no gauchismo é muito rico, né? E você faz parte dessa história. Bem-vinda aqui ao Redação TVE. Nossa, muito obrigada. Eu me sinto muito honrada por estar, de certa forma, representando a nossa patrona, né? Liliana Cardoso, a primeira mulher negra homenageada nesse posto. Muito obrigada pela lembrança. Eu repeti tuas palavras porque não pude me conter, né? Mas realmente é maravilhoso. E muito feliz, né? Por todas as atividades que ela vem empreendendo e pela ideia deste livro, né? Que congrega os três movimentos. O movimento negro, da mulher e do tradicionalismo, elucidando e coroando, né? A contribuição do negro na cultura do Rio Grande do Sul. Por muito tempo não se falava tanto sobre isso, mas publicações como essa atestam, né? Que a gente pode falar de uma influência negra nesse gauchismo, né, Loma? Eu acho que é mais uma questão de informação. Isso sempre existiu, né? Nós, os negros, digo meu povo, construímos cidades como Porto Alegre e como várias cidades no interior do Rio Grande do Sul. E, entre outras coisas, a contribuição cultural também. Seja na comida, na culinária, palavras que o gaúcho usa até hoje, né? Então, assim, foi muito importante essa colocação, a publicação desse livro com as participações, que elas são multicoloridas, tá? Não são somente negros que participam da escrita de seus artigos, de suas pesquisas, para este livro. E é muito interessante, porque a pesquisa foi bem aprofundada. E ele vai, desde historiadores, né, pesquisadores, também artistas, o seu texto fala sobre a sua trajetória artística, que traz justamente, né, a negritude, né, essa celebração da nossa negritude, e também todo o seu trabalho nesse campo de criação de arte. Então, eu venho falando no meu texto coisas da minha vida que eu nunca comentei, como foi a minha trajetória no nativismo, certo? Porque eu sou a primeira mulher negra, pioneira também como a Liliana, que eu conheço há muitos e muitos anos, e no início do meu artigo, eu conto como eu conheci a Liliana, é muito interessante, mas dizendo de como foi essa trajetória dessa mulher cantora, lá na década de 70, onde o ideal era que a mulher não se envolvesse com arte, com palco, com esse movimento artístico, né, dessa coragem, dessa, enfim, ousadia, né, que eu tive em seguir e perseguir o meu sonho, que era o de ser cantora. E eu comecei no nativismo, nos festivais nativistas. Já a partir da 4ª Califórnia, né, eu ensaiei uma apresentação, e a partir da 6ª, então, eu comecei a participar, não apenas da Califórnia, como de outros festivais nativistas no Rio Grande do Sul. Uma história aí que é de mais de 4 décadas, né, é que a gente já registrou muito, muito aqui na TVE, tenho o prazer sempre de lhe receber, muito obrigada pela entrevista, Loma Pereira, sucesso nesse lançamento, né, o lançamento acontece para convidados no feriado, né, e depois ele vai virar um e-book, o pessoal também vai ter a possibilidade, então, de também conferir esses textos, né, saber mais sobre a sua trajetória e conferir essas pesquisas que falam da gente, né, então isso é muito importante a gente conhecer a nossa história, né. Obrigada, falam da gente, sim, de todos nós, né, que viva sempre a esperança de fechar velhas feridas e repatriar todos os nobres sem tirá-los de seus lares. Coisa boa, muito obrigada, viu, Loma, uma satisfação te ouvir aqui, sempre inspiradora. Muito obrigada e um bom final de semana e um bom feriado. Obrigada, queridos. Obrigada. Leiam esse livro. E no próximo domingo é comemorado o centenário de nascimento do educador Paulo Freire. No Brasil e no exterior, muitas homenagens acontecem neste mês. O patrono da educação brasileira tem um legado reconhecido. Sua obra, Pedagogia do Oprimido, segundo um estudo de 2016, é a terceira mais citada no mundo em trabalhos de ciências humanas. Paulo Freire é a Pedagogia do Diálogo, da Autonomia, da Esperança. Nós vamos conferir na reportagem especial preparada pela Lizelle Félix. Amorosidade, esperança, gentificação, boniteza. São palavras que fazem parte da vida de Paulo Freire. Podemos dizer, em alusão ao método desenvolvido por ele, que essas são algumas de suas palavras geradoras, expressões do universo vocabular dos alunos. Eu comecei muito cedo a entender que não era possível trabalhar com os grupos populares a não ser partindo deste universo da compreensão e da expressão que os grupos populares tivessem de si e do mundo. A experiência com os grupos populares na alfabetização de adultos começou quando o educador foi convidado para trabalhar no Departamento de Educação do SESI, em 1946. Formado em Direito, não exerceu a profissão. Ensinar fazia parte de sua vida desde a escola, onde foi auxiliar e dava aulas de português. Também dava aulas particulares. E foi assim que conheceu Elza, com quem casou em 1944. Tiveram cinco filhos. Com o incentivo dela, que era alfabetizadora, se voltou em definitivo para o ensino. O SESI se apresenta para mim como um momento e um espaço de um intenso aprendizado. As raízes mais profundas de tudo isso que se veio chamar depois de método Paulo Freire, uma designação que a mim, inclusive, não me agrada muito, está lá. Era um método que trazia, que partia da realidade do educando, das questões que ele depois separava, as palavras desse levantamento, a partir de um universo vocabular, depois ele discutia, tinha um círculo de cultura, não separava essa dimensão política. Ele queria que todos tivessem voz, que todos pronunciassem o mundo. O seu pensamento foi a prática de maneira notória em Angicos, onde coordenou a alfabetização de 300 trabalhadores, num convênio do governo do Rio Grande do Norte com a Secretaria de Extensão Cultural da Universidade de Recife. O projeto ficou conhecido como 40 Horas de Angicos. Para Paulo Freire, a leitura do mundo precedia a leitura da palavra. Todo o saber era importante. O processo de ensino e aprendizagem incluía o desenvolvimento de consciência crítica. O exemplo de Angicos fez o então presidente João Goulart convidar o educador para planejar um programa nacional de alfabetização. A meta era alfabetizar 5 milhões de pessoas, que sabendo ler e escrever poderiam votar, ampliando o colégio eleitoral em 40%. O programa foi cancelado após o golpe civil militar. Paulo Freire foi preso por 70 dias e depois deixou o país. Foram quase 16 anos de exílio. Sem passaporte, primeiro foi para a Bolívia, onde conseguiu um salvo conduto e seguiu para o Chile. E depois ele foi para os Estados Unidos, por quase um ano lá. Foi quando foi publicado Pedagogia do Oprimido, que ele tinha escrito ainda no Chile. Depois ele vai, Conselho Mundial das Igrejas, criou um departamento de educação único e exclusivamente para acolher Paulo. A sede do conselho era em Genebra, na Suíça, onde Paulo Freire e a família ficaram por 10 anos. Nessa época, ele já era reconhecido e chegavam convites do mundo todo. Foi para muitos, para todos os continentes. Falando inicialmente de comunicação popular, depois sobre o livro Pedagogia do Oprimido, enfim, até chegar na África. Na África, contribuiu com programas de alfabetização de adultos em diferentes países recém-independentes, especialmente Guiné-Bissau. Em agosto de 79, o educador volta ao Brasil. A lei da anistia ainda não estava aprovada e dezenas de amigos esperaram sua chegada no aeroporto de Viracobos. Por onde esteve, no Brasil e no exterior, encontrou lugares lotados para ouvi-lo. Pedagogia do Oprimido foi traduzido para mais de 20 idiomas. O menino Franzino, nascido em Recife há 100 anos, ganhou o mundo. E tudo começou na persistência de sua mãe, que encontrou uma escola disposta a receber o filho caçula. Foi o pai de Ana Maria que concedeu uma bolsa na escola a Oswaldo Cruz. Eu me lembro de Paulo andando pelos corredores do colégio e descobri que ele era uma pessoa especial para mim, eu muito pequena, quando ele fica tuberculoso. Eu chorei assim, porque eu tive medo que ele morresse. Dona Anitta e Paulo ficaram viúvos e se reencontraram na universidade. Casaram em 88. Ela foi companheira inseparável até a morte dele em maio de 97 e é a responsável pela continuidade da obra de Freire. Uma boniteza. Eu era muito jovial. Ele dizia, minha menina, ou então minha boniteza. Depois ele incorporou essa palavra boniteza como um conceito. Eu acho que isso que nós temos que fazer, trazer um pouco o pensamento dele para o momento. E aí então os vários conceitos. E como a partir da educação podem de fato colaborar para mudar, construir um mundo novo. E sexta-feira é dia de Estação Cultura na tela da TVE. Então confere as atrações do programa dessa semana que começa às 11h30 da noite. O pianista pernambucano Amaro Freitas, uma das grandes revelações do jazz contemporâneo, fala sobre a carreira e o show que fará em Porto Alegre no dia 25 de setembro. Tem também um papo com a jornalista Bruna Paulin sobre o festival Sem Grandes Álbuns que junta shows e entrevistas num programa especial que poderá ser conferido online. E o Edu Santos, curador do festival Isolamento Music Lab, conta tudo sobre essa iniciativa que promete alavancar carreiras. É um empurrão para o artista, é um pacote completo. Ele vai ganhar estratégia digital, ele vai ganhar kit press, ele vai ganhar foto, ele vai ganhar vídeo e ele vai ganhar música. O Estação Cultura tem tudo isso e muito mais. Então não esquece, é logo mais às 11h30 da noite. E na segunda-feira, 20 de setembro, a TVE transmite ao vivo o desfile Farroupilha Especial. A partir das 10h da manhã, Messias Gonzalez recebe o historiador Luiz Cláudio Quinerim para recontar a Revolução Farroupilha e acompanhar o desfile dos Cavalerianos. Não perca este programa especial que a gente preparou para você. A seguir, você fica com as notícias nacionais do Repórter Brasil. Bom final de semana e bom feriado.